A CIDADE NO BRASIL 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 E nós estamos fazendo aqui hoje, através da transmissão via YouTube, a palestra pública, a reunião pública com a palestra da nossa irmã Adriana Amaral. Antes de convidar a palestrante da noite, antes de iniciar mesmo as nossas atividades, busquemos entrar em oração nesse instante. Aqueles que se sentirem à vontade podem fechar os olhos, buscar elevar o pensamento, buscar acalmar o coração. Querido Pai Celestial, nós te damos graças por todas as bênçãos recebidas, por todas as oportunidades que nós temos diariamente de nos melhorarmos. Que nós consigamos enxergar a todos como verdadeiros irmãos, fazendo sempre a tua vontade, sendo sempre instrumento da tua justiça e do teu amor. Afaste de nós as energias negativas, a preguiça, o orgulho e o egoísmo e nos fortaleça para que realizemos aqui o caminho traçado para a nossa reencarnação. Esteja conosco Pai, hoje, agora e sempre, que assim seja. A palestrante da noite é a nossa irmã Adriana Amaral, que vai contar para nós com o tema Missão da Maternidade, que os bons espíritos possam iluminar. A palavra é sua, Adriana. Só se desmuta, por favor. Obrigado. Conseguiu, hein, não? Deu certo? Agora foi. Ok. Só lembrando que, boa noite a todos, eu sou a palestrante e sou a mãe de Breno e de Ian, né? Então, assim, nós recebemos o convite à Casa Espírita Maria de Nazaré, que é a nossa Casa Espírita, para falar nessa noite sobre maternidade. Maio, né? Estamos em maio. Mês de Maria, mês de mãe, mês de noite. E durante o momento em que nós estávamos preparando essa palestra, que é sobre a missão da maternidade, sobre essa missão de amor, nós começamos a perceber que não só hoje, são só as mães quem cuidam dos filhos, né? Há hoje um modelo diferente de família, né? As famílias mudaram. Nós ainda temos algumas dificuldades nisso. A sociedade, de um modo geral, nós ainda pensamos coletivamente, e isso ainda não é tão fácil. Quem tem acompanhado as redes sociais, estão vendo aí, tem acompanhado, né? O marido, né? Dois filhos gêmeos lutando pela vida e o marido se esperava por isso. Então, são duas crianças que têm dois pais. Uma família. Há outras famílias, duas mães. E há ainda aquelas famílias que são os avós, quem assumem, né? Há ainda as famílias onde as crianças são adotadas e as famílias do coração. E o que a gente quer falar aqui, verdade? É dessa missão que é uma maternidade. Não uma maternidade no sentido de que a mulher é a mãe. Uma maternidade no sentido de um ser guiado. O que a gente quer falar aqui é dessa tutela, desse cuidado. E nós vamos citar muito o livro dos espíritos. Primeiro, porque é um livro básico. Nós somos embasados no livro dos espíritos. Segundo, porque eu encontrei muitas respostas no livro dos espíritos. No momento em que a gente enfrenta as dificuldades na educação dos filhos, nós precisamos de uma diretriz. Nós precisamos ter um lugar onde se apegar. Há uma necessidade muito grande para quem é mãe ou para quem educa, não sei. Educa ou ajuda na educação de um outro indivíduo. É necessário que a gente tenha no que se apegar. O que seria aquela base? Porque eu fiquei grávida de Brenna, eu tinha acabado de entrar na universidade para fazer pedagogia. E aí você estuda PAG e você vai estudando muitas coisas. E, ao mesmo tempo, você precisa de um embasamento de diretrizes para essa educação. Você aprende essa parte cognitiva, mas e a parte do senso moral? Como é que você vai fazer essa parte? E, depois do primeiro ano de faculdade, eu tive Ian. E, terminando pedagogia, eu tive Italo. Então, meus filhos foram... Eu estive fazendo, cursando pedagogia. Depois de pedagogia, a gente faz psicopedagógico, fiz psicopedagogia. E ainda muito nessa ânsia de como que você educa uma criança. E o melhor lugar que eu encontrei não foram nesses livros. Não foi nos meus cursos de pedagogia, nem de psicopedagogia. Eles me ajudaram, sim, muito. Todo estudo que eu faço, enquanto professora, me ajuda muito. Mas nada ajuda mais do que os livros espíritas. Nada me ajudou mais do que a casa espírita, do que a evangelização. E, na pergunta de número 569, naqueles momentos em que eu ficava muito angustiada, se eu teria condições de criar, de educar meus filhos, a gente sempre acha que a gente não tem competência. Eu acredito que as mães que têm filhos pequenos, e que estão assistindo agora, se perguntam, como é que eu vou educar essa criança? Porque são espíritos que nas reencarnaram para uma nova etapa do planeta Terra. E, provavelmente, são espíritos que têm um discernimento diferente do nosso. E, provavelmente, essas mães devem sentir essa mesma angústia que eu sentia na minha época, quando os meninos me faziam questionamentos. Eu dizia, meu Deus, eu tenho condição de educar essas crianças? Eu tenho condição de, sozinha, na época que eu estava separada, eu tenho condição de educá-los, de fazê-los homens de bem? Porque a minha grande preocupação, enquanto mãe, eu estou dando um relato aqui, quando a missão da maternidade não era se eles iriam ter um título de faculdade, se eles iriam ter um emprego, se eles iriam se dar bem na vida, isso nunca foi a grande preocupação. A grande preocupação era se eu se tornaria homens de bem. E essa, eu acho que tem que ser a grande preocupação, enquanto maternidade, enquanto paternidade, se nós conseguiremos formar homens de bem. Porque eu acho que o grande problema da sociedade hoje é a formação de homens de bem. Nós temos formado seres éticos, morais, pessoas que pensam no próximo, pessoas que são capazes de diferenciar o certo do errado, mesmo quando ninguém estiver olhando, pessoas que são capazes de respeitar filas, idosos, gestantes, deficientes. Então, é nessa formação que nós temos que nos preocupar, porque é essa geração que vai formar a sociedade do futuro. São essas crianças de hoje que nós vamos trabalhar com elas, que serão os futuros políticos. Se nós não temos políticos hoje que nós gostamos, nós estamos formando a geração que serão os políticos, claro, os médicos, os professores, os advogados, os engenheiros, estão todos nas nossas mãos. Porque nós estamos formando essa safra nova. E como é que ela está vindo? Com que direcionamento? Qual é o tipo de educação? Bateu, levou, bate, revida? Que tipo de educação? Então, essa educação da formação de um homem de bem, que deve ser a grande preocupação. Como é que nós vamos formar esses seres? Nós estamos formando seres para competição ou para cooperação? Porque nós vamos entrar num outro milênio, e nós vamos entrar num outro século, e nós vamos entrar em outra época do planeta Terra, formando que tipos de seres? Para competição ou para cooperação? São esses questionamentos que a gente precisa ver, e em cima disso a gente busca o livro dos Espíritos. Questão de número 569. Que pergunta o seguinte, em que consistem as missões das quais os Espíritos errantes podem ser encarregados? Ou seja, Espíritos que estão na erraticidade, Espíritos que ainda vão reencarnar outras vezes, quais são as missões que eles podem ser encarregados? E os Espíritos respondem, são tão variadas que seria impossível descrevê-las. Aliás, existem algumas que não podeis compreender. Os Espíritos executam as vontades de Deus, e não podeis penetrar todos os seus desígnios. As missões dos Espíritos têm sempre o bem por objeto. Sejam como Espíritos, como homens, são encarregados de ajudar no progresso da humanidade, de povos ou de indivíduos, num ciclo mais ou menos amplo de Deus. Ou seja, aos Espíritos ainda no estado errante, são dados a eles missões de cuidar de outros Espíritos. Olha que interessante isso. Então, assim, quando bate esse desespero, vou dar conta desse negócio? Bom, se foi me dada essa tarefa, por que eu dou conta? E Kardec, na questão de número 775, ele perguntou, se houvesse um relaxamento desses laços de família? Ou seja, se não houvesse a necessidade de ter uma estruturação? E a gente não está falando aqui, volta a repetir, da estruturação do marido, um homem, uma mulher e os filhos. Não é essa estruturação que nós estamos falando. Qualquer que seja a estruturação. Se não houvesse essa estruturação, a resposta foi que seria o agravamento do egoísmo. É óbvio que Kardec, esse livro, foi escrito em outro século, numa outra realidade. Mas se a gente pegar para a realidade que nós vivemos hoje, se não houver uma estabilidade, se não houver um alicerce, por quê? Porque estar com alguém, tutelar alguém, predispõe tempo, abnegação, doação. Você precisa abrir mão de algumas coisas. Não tem como fazer essa tarefa sem envolver com o tempo. Não tem como você delegar isso para ninguém. Você pode ter alguém que te ajude, mas se você não estiver do lado, formando um caráter, se você não estiver do lado, ensinando o que está certo e o que está errado, se você não conseguir se envolver com isso, você não consegue. A escola onde eu trabalho é a minha segunda casa. Eu tenho muitas plantas lá, porque eu tenho um Senna lá, a Lysene. Senna ama plantas e meu canteiro é muito bonito, eu tenho umas plantas. E ela fez umas plantas para mim, que estavam lá na escola, e eu trouxe duas delas, que eram minhas, para a casa. E semana passada, a gente falou, essa planta sua está morrendo, porque você só passa pela sala e volta. Ou seja, elas estão bonitas lá na escola, porque provavelmente Senna olha, conversa com elas e tal. A mesma coisa é realmente você criar alguém, você tomar conta de alguém. Então, se você não para para cuidar daquilo que você ficou responsável, e desde o momento que você assume um outro ser, essa tutela do outro ser, a gente vai falar isso mais na frente, você assume que você vai ajudá-lo, de alguma forma. Então, quando na questão de número 582, Kardec pergunta se pode ser considerada uma missão, ele fala da paternidade, e a gente vai falar aqui de paternidade, maternidade, pode ser considerada uma missão? E eles disseram, é sem dúvida uma missão. E é um dever muito grande, que obriga a gente a pensar na nossa responsabilidade perante Deus. Por quê? Porque nós, para faremos contas, vai ser perguntado o que você fez, com esse espírito que eu coloquei sobre a sua responsabilidade. E a gente sabe que nós pedimos isso. As reencarnações, elas são todas planejadas. Ou seja, não adianta a gente se preocupar em endireitar as árvores do nosso pomar, estar lá, seguindo o livro dos espíritos. Ou seja, não adianta, se eu me preocupo em endireitar minhas árvores para ele produzir bons frutos, isso é um endireito o caráter do meu filho. Porque se esse fracassar por um erro meu, eu vou carregar isso para o resto da minha vida. É óbvio que como espírito, o filho nosso, os filhos, eles têm a identidade própria. Eles vieram de outras encarnações, eles têm a identidade própria. E é óbvio que tem livre-arbítrio. Nós só podemos orientar, seguir ou não as orientações, é do livre-arbítrio deles. Mas, se nós não fizermos tudo o que podíamos, provavelmente, nós não estaremos tranquilos. Quando? Eles não conseguem adiantar, e esse adiantamento não acontece, o ponto é nosso. Ou seja, se a gente não aprender a renúncia, se a gente não aprender a abrir mão de algumas coisas, e se a gente não aprender a arte do não. Porque eu escuto muito hoje, dizer assim, ah, eu vou dar para o meu filho tudo o que eu não tive. Bacana, eu acho ótimo. Mas dê também o que você teve. Porque as pessoas confundem dar o que eu não tive, em termos de materiais, e se esquecem de dar o que tiveram. que foi a educação, que foi a formação do caráter, a forjar essa questão, toda a ética que nós temos. Então, a gente sabe que nessa missão de maternidade, tem toda uma questão de simpatias e antipatias. Nós sabemos que vamos receber espíritos que nós temos compromissos. Nós vamos receber espíritos que nem sempre são espíritos afins, nem sempre estão ali para ajudar a gente a crescer. Às vezes, são espíritos que vieram para a gente poder aprender mesmo, ou nós irmos para resgatar. Então, a gente sabe que, na verdade, a antipatia, na questão 390, não é sempre, não quer dizer sempre quando essa antipatia existe entre irmãos, entre família, que é porque os espíritos são malos. Não. Pode se originar da forma de pensar. E à medida que os espíritos se elevam, essas divergências se apagam, e as antipatias desaparecem. Ou seja, à medida que os espíritos vão evoluindo, vão aprendendo, e aí entra essa questão da evangelização, e eu falo isso, que a casa espírita ajuda muito, à medida que os espíritos vão se evangelizando, eles vão compreendendo que tem coisas para serem reajustadas. E eu não estou dizendo aqui que a gente deve aceitar de boa vontade aquelas questões todas, né? Passar pano para a violência, não, não é nada disso. E a gente tem que se entender sim. Está na família, pediu oportunidade, implorou, esperou, às vezes séculos, para encaixar naquela família, para ter aquela oportunidade, é preciso que a gente se evangelize junto. É preciso que a gente compreenda que se a gente não se dá bem com algum familiar tem um problema aí para ser resolvido. O reconcilie-te com o teu inimigo enquanto está caminhando com ele, serve para esse momento. Então, quando a gente tem essa missão, cabe, cabe aos tutores, né? A quem assumiu essa responsabilidade, detectar isso. E aí a gente começa um processo de evangelização de toda a família. Por quê? Porque é responsabilidade dos pais colocar os filhos no caminho que devem seguir para se tornarem homens de bem. É a tarefa. Essa é esse, porque na hora que dá certo, bacana, todo mundo fica feliz. Quando dá errado, é um tormento para todo mundo. Sofre-se todo mundo. Então, a gente precisa pegar o evangelho. A gente precisa de saber que é que a gente vai abrir mão em benefício dos nossos filhos. É óbvio que tem aqueles que preferem delegar, mas é preciso que a família, pai, mãe, avô, avô e com quem mais puderem contar, isso é muito importante, entendo que criasse, montasse essa família, esse desenvolvimento é um colaborar, é um co-criar. Nós participamos de tudo isso. Porque aí a gente precisa entender que os nossos filhos são filhos de Deus. E são nossos irmãos em humanidade. E eles estão transitoriamente nossos filhos. A outra encarnação, a gente não sabe como é que vem esse processo. Então, transitoriamente são nossos filhos. E como foi dito lá que os espíritos em ratificidade podem assumir uma tutela dessa, foi-nos confiado isso. Então, nessa missão, o que é que nós estamos fazendo? são questionamentos e aonde a gente pode colaborar com aqueles que estão do nosso lado. Inclusive, na questão de 1822, Kardec perguntou, se não é uma legislação perfeitamente justa, se podíamos consagrar direitos, a igualdade de direitos entre homem e a mulher. E ele fala que o direito, sim. Nós temos direitos iguais, agora a função, ele fala aqui que não, ele fala que cada um tem que ter um lugar determinado. Então, assim, essa é uma das questões muito discutidas do livro dos espíritos. porque ele fala que nesse momento que o homem tem que se ocupar a sala do lar e a mulher do lar. Cada um segundo as suas aptidões. Mas na hora que ele coloca assim, cada um segundo as suas aptidões, isso, eu acho que é a cereja do bolo. Talvez o homem tenha mais aptidão para as negociações, para a educação, para fazer esse processo, e não é uma mulher. Talvez o espírito tenha mais afinidade com o pai do que com a mãe. Então, o que cabe nesse momento? A gente começar a entender Kardec nesse momento, que escreveu esse livro muito tempo atrás. Então, é nesse momento aqui que entra cada um segundo a sua aptidão. Qual é a minha aptidão? Lembrando sempre que essa é uma tarefa coletiva, eu assumir com alguém. Ou eu assumir sozinha. tudo bem, eu vou fazer os dois papéis. Vou me desdobrar, mas vou fazer. E vou dar o meu melhor. E como é esse o meu melhor? Eu vou ter que sair para suprir meu lar, vou ter que trabalhar fora, mas também vou ter que dar conta de que isso tudo acontece, de que eu forme esse homem de bem. Então, mas é extremamente prazeroso, porque você vê que você está cumprindo sua tarefa, seu papel. Então, nós precisamos entender isso, porque nós digamos que essa independência faz parte da nossa vida, a gente quis isso. Então, e nós, mães, mulheres, mães, eles falam que é ela que faz esse, Kardec fala que quem faz essa ligação com Deus é a mãe, e que o pai seria a ligação com a terra e os filhos seria esse ângulo no meio. Mas o que a gente precisa entender é que nessa missão nós, ou quem faz essa tarefa, precisa, precisa, isso é um ponto indiscutível, impressionável, isso não tem como, precisa de fazer com que as crianças compreendam a importância de serem evangelizadas. Elas precisam entender de ética, elas precisam entender de moral. Como é que a gente faz isso? Tem muitas formas. Mas essa tarefa não dá pra ser delegadas, porque essa relação minha com meu filho ou com a minha filha, ela vai formar ou vai deformar o caráter deles. Olha o alcance disso. A minha relação com eles ou com elas ou com meus filhos, essa relação pode formar ou pode deformar o caráter deles. Tudo vai depender da forma que eu trato isso. Então, como é que a gente trata-os? A forma que nós tratamos pode fazer uma coisa ou pode levar pra outra. E não tem um meio-termo. Ou vai pra um lado ou vai pro outro. Não dá pra fazer um caráter mais ou menos. ou você forma ou você deforma ou você destrói. Então, é uma situação muito difícil de você tomar. São decisões difíceis pra você tomar. Por quê? Porque tem momentos que você tem que ser diretivo, você tem que ensinar mesmo. Chega um momento da vida dos filhos que você só orienta. Chega um momento que você só pode sugerir. E chega um momento que você só cobra. As crianças, por exemplo, a gente direciona. A função nossa é diretiva mesmo. O pensamento da criança é concreto, ele é incapaz de estabelecer conceitos abstratos. E a ação do pai é simples e concreta. Se você põe uma criança no cantinho da disciplina ou lá no castigo, cinco minutos pra ele isso é uma eternidade. E você precisa fazer pra ele. Você tem que atender a necessidade da criança sim. porque ela não compreende o tempo. Se um bebê começa a chorar porque ele quer mamar, enquanto ele não mamar, ele não para de chorar. Não adianta você dizer pra ele, espera cinco minutos, ele não tem noção do que é isso. Se uma criança de primeira infância ele quer fazer xixi ou se ele tiver querendo que você tire a fralda dele, não adianta você pedir espera dois minutos. Ele não tem noção do que é isso. Ele não tem o seu abstrato. Então ele precisa que a necessidade dele seja atendida no momento que ele pede. E quem nunca fez isso de deixar a criança chorar no berço pra ela não pegar a mãe? Então assim, nesse primeiro momento ela precisa disso. Essa é uma função diretiva. porque a gente vai ter que dirigir pro bem, pro que é bom, pro que é belo. A gente vai fortalecendo o amor deles pra com eles mesmos e pra com Deus. Então a gente precisa começar a fazer exercícios, né, daquilo que a gente tá fazendo com os nossos filhos. É nesse momento que a gente põe, a gente faz com eles as tarefas do bem, do amor. a gente começa a valorizar as pequenas coisas dentro da nossa própria casa. A gente ensina eles olhando, mostrando, mostrando pra eles que é bonito, que as flores são bonitas lá na alzeira. A gente mostra pra eles que a lua é bonita lá na cena. A gente vai lá e mostra. A gente mostra que o sim ou não. A gente mostra que o dedo na tomada dá choque. Às vezes eles vão tomar o choque pra entender, mas tudo bem. Mas é assim, é direção mesmo, a gente tem que direcionar. Na segunda infância, a gente já tem uma direção orientativa, né, a gente já dá pra dirigí-los mais ou menos, né, mas eles ainda têm, eles ainda não têm uma capacidade muito grande de uma abstração, não. Mas a gente já pode começar a orientar com base em conceitos mais abstratos. Então, nesse momento, a gente já pode fazer com que eles reflitam, que eles pensem. Aqui a gente começa na segunda infância a formar o caráter dessas crianças. E é aqui que a gente percebe onde a gente precisa trabalhar. Está sem a minha instância. Oito, sete anos. Dois anos. Você começa a ver o que é que eu preciso trabalhar nele. O que é que eu preciso ver. O que é que eu não estou enxergando aqui. onde é que está a característica negativa dele que eu preciso transformar, modificar. Porque, se não, fica difícil. Então, se nós somos os orientadores para a formação do caráter dos filhos e é observando essas características individuais que a gente começa a reforçar as positivas e começa a corrigir as negativas. A gente não tem que olhar para enxergar só as negativas, não. A gente tem que observar para ver o que é bom e o que é ruim e fortalecer aquilo que é bom. E a gente precisa estar presente nesse momento e evitar a pretensão de que a gente vai criar o caráter deles. A gente não vai. Nós vamos só orientar a formação do caráter deles. porque, na verdade, são espíritos. E aí, chega a adolescência. Ou seja, o espírito reencarnante chegou. Aqui, agora, entra uma orientação, uma função orientativa diretiva. Aqui, agora, que a gente está a direção. Por que a gente dá a direção? Porque, a partir daqui, só na vida adulta que acaba, né? Porque, na verdade, o adolescente tem uma capacidade plena de elaborar conceitos. A gente já pode ter diálogos com eles, para saber o que ele pensa. A gente já pode ter uns diálogos mais profundos. É na hora que a gente vai saber o que é esse espírito. O que era esse espírito? Quem era esse espírito na nossa vida? Qual é a forma que ele pensa? Isso me faz lembrar. Essas palestras me fazem meio nostálgica. Depois, os meninos acabam me reclamando. nós íamos para a escola pela manhã e Ítalo sempre me perguntava alguma coisa do noticiário da rádio e eu dava uma explicação segundo o livro dos espíritos. E certa vez ele falou assim, mãe, me dá uma resposta que não seja espírita. Disse, não tem, porque espiritismo é uma filosofia de vida, eu sou espírita, eu não tenho outra resposta para te dar. Então, ou seja, é nesse momento da adolescência que você começa a direciona com bastante habilidade, efetividade e afetividade para que a gente consiga direcionar para o bem. É aqui e agora que a gente começa a permitir que haja realmente a formação do caráter do adolescente. Ou seja, nessa idade, a gente fala que a idade é a pior idade que existe, tem idade mais difícil, mais complicada, enfim, eu não posso afirmar nada sobre isso, mas o diálogo com respeito e o mais importante é o exercício das virtudes. Não existe como a gente combater o mal sem fazer o bem. Não adianta você falar do que está errado, se você não estiver fazendo o bem. Então, o contraponto vai ser sempre o exercício no bem. Portanto, nessa fase, o adolescente está sempre no trabalho do bem. E o pai tem que estar junto, porque você manda a criança para a mocidade, não, você vai com ele. Você manda a criança para a campanha de fraternidade, não, você vai com ela para a campanha de fraternidade. Você manda a criança para a casa espírita, não, você vai com ela para a casa espírita. Para a criança na escola de seus espíritos, não, você vai com ela para a escola de seus espíritos. Por quê? Porque você tem oportunidade de fazer uma formação com o contraponto. Porque quando vai aflorar esse espírito reencarnante agora com todas as falhas que ele veio para corrigir, e quando os hormônios estão mais efervescentes, é aquele momento que ele quer experimentar de tudo no mundo, mas ele está ligado ao trabalho do bem. Então, nesse momento, a missão da maternidade, essa missão que a gente tem, é nesse momento que ela fala mais alto, porque nesse momento onde todas as forças contrárias ao que poderia fazer dar certo estão agindo, eles estão num outro trabalho. Eles estão experimentando outras coisas. Ou seja, eles já estão num outro caminho e fica bem mais fácil. Aí, na fase adulta, a gente só pode sugerir. Não tem nada, você não manda mais. A gente sugere as possibilidades de realização com o filho, que eles acatam ou não. A gente precisa respeitar essas escolhas. E a gente precisa, precisa, respeitar o livre-arbítrio. Trabalhar o desapego. Essa, assim, é uma prova de fogo nessa missão de maternidade. É uma prova de fogo quando a gente sugere que você não pode fazer nenhuma interferência. E não pode mesmo, porque é um espírito, já encarnou, já tem lá seus 18, 19 anos e é tomo dele. Pronto. Perdeu, acabou, você já fez o que tinha que fazer? Se não fez, não dá mais para fazer nada. Porque agora, na fase adulta, a gente só pode fazer as sugestões. Para que ele seja realizado. E ele pode acatar ou ele pode não acatar. Às vezes até a gente fala mais duro, né? Porque mãe acha que é dono de filho. Infelizmente, as mães acham que são donos. E aí não tem como. Acham que é dono e proprietário, né? Posse da gente. E tá tudo certo. Então, respeitar esse livre-arbítrio é muito difícil. E aí a gente começa a trabalhar o desapego, né? Essa função temporal, o meu filho. Então, é estar na condição de filho, mas é antes filho de Deus. Se eu fiz a minha tarefa direito, e a gente vai estar eternamente numa função sugestiva, né? Nessa missão de maternidade, a gente vai estar eternamente numa função sugestiva. Por quê? Porque a gente vai estar sempre sugerindo para os nossos filhos. Para que eles continuem na prática do bom, na prática do bem. A gente vai estar sempre reforçando aquelas orientações que a gente deu na infância. Olha, cuidado, você está fazendo o que está certo. Se fizesse com você, você ia gostar disso aí também. Então, a gente não pode mais impor as nossas ideias, porque a fase diretiva já passou. Mas a gente ainda fica falando, né? Eu ainda me oriento com a minha mãe até hoje, né? Quando vou tomar uma decisão muito, né? Complicada, uma decisão que vai abalar as minhas coisas, eu sento com ela, vou lá, mãe, agora eu vou fazer isso, tal. o que a senhora acha? E é interessante que os meus filhos fazem a mesma coisa, né? Sempre me consultam. Mas é, a gente sabe que são funções sugestivas, você só pode sugerir, você vai até certo ponto, você não tem como interferir acima disso, né? Quando são pequenos, a gente escolhe, a gente escolhe que vai estudar, a gente escolhe a comida, escolhe a roupa, aqui em casa até a roupa, eram todas três iguais, que era pra não dizer assim, eu gosto mais de fulano do que de Beltrano. E eles me falam hoje que tinha maior raiva desse negócio, mas era só comprar se tivesse três iguais. tem três iguais, me dá, não tem, não quero. Então, foi o jeito que eu achei pra não achar que, ah, é porque você gosta mais de A do que de Beltrano. Não, não é o que funciona. Então, cada um de nós tem que achar seu próprio caminho, tem que ir cavando seu caminho nesse processo pra poder saber o que que eu vou fazer de melhor nesse processo. Porque o importante é formar homens de bem. E vamos ser colaboradores a vida inteira. É claro que tem as fases, né, que os nossos compromissos são muito maiores com eles, né, tem uma fase que já é bem menor. mas a gente nunca pode esquecer que nós somos colaboradores de Deus na formação daquele irmão em humanidade. E que tá transitoriamente com nossos filhos. Então, essa função nossa de colaborador de Deus, a gente não pode se esquecer. Porque, assim, a evolução do planeta, ela acontece quando todos os seres evoluem juntos. E a gente sabe que falta muito pra isso acontecer ainda, né, nós estamos na transição planetária, mas não é uma coisa que vai, pronto, acabou, virou o ano, acabou, já é outro planeta. Não é assim. A gente sabe que ainda existe muita injustiça, ainda existe muita desigualdade, ainda existe muita miséria, ainda existe muito desajuste nesse planeta. Tem muita coisa pra ser mudada ainda, até que a gente entre nesse planeta, esse mundo de regeneração. Que ainda é uma transição pra um mundo de regeneração, que ainda não é o mundo feliz, mas é uma aurora da felicidade. Então, mais a nós foi confiada uma tarefa, pequeno. Se eu pensar que a minha avó teve 20 filhos, a minha tarefa é pequena, eu tive só 3 filhos. Então, assim, nós temos que entender que nessa tarefa pequena que nos cabe, cabe a nós formar seres melhores para o mundo, não pra nós, de forma nenhuma. Nós não devemos criar, ou educar, ou ter filhos para que eles nos cuidem no final. Nunca isso. Nunca esperando a retribuição, de modo algum. A gente faz, lembrando que nós somos colaboradores de Deus na formação daqueles irmãos da humanidade que transitoriamente são nossos filhos. Transitoriamente. É óbvio que esse laço não rompe nunca, né? mas no plano espiritual a gente não sabe como isso vai ser. E a gente sabe que cada um labora seu próprio processo de evolução, né? E colabora com o outro na sua evolução. Ou seja, enquanto eu estou laborando no meu processo de evolução, estou colaborando com o outro na sua evolução. Isso é um planeta em evolução. Nós estamos num planeta em movimento. Então, a evolução do planeta se dá quando todas as pessoas entenderem isso. não adianta isso. Eu assisti hoje à tarde, eu não assisto quase IGTV, mas hoje eu assisti uma conversa de Fernanda Lima com o Rodrigo Hilbert que tinha uma uma drag queen falando sobre isso que eu não sabia de bilionários construindo bunkers e tentando, né? Porque é Marte, né? Vão vai ter vida em Marte, né? Eles vão morar em Marte e tal. E eu fiquei pensando assim, cem e mil pessoas se não me engano são bilionários e eu fiquei pensando gente, por que que não educam essas pessoas pra pensar numa sociedade mais justa ou achar que a Terra vai acabar? Porque não vai acabar. Aí quando eu ouvi que a partir de 2030 nós teremos muito mais a Terra devolvendo pra nós o que nós damos pra ela, teremos catástrofes muito maiores e nós estamos preparando os nossos filhos pra isso tudo como. Aí entra lá aquela questão da formação é pra concorrer e competir com o outro ou é pra colaborar com o outro? Se somos todos irmãos em humanidade, se estamos todos no mesmo planeta, estamos todos na mesma nave, um não vai adiantar mais do que o outro, não adianta. Quem desencarnou não levou um centavo do que tinha. Qual é o problema com isso? Não amontoar riquezas? Jesus falou disso há mais de dois mil anos e como é a nossa formação hoje dos nossos filhos? Então nós vamos começar a pegar o evangelho que a gente lê nas tribunas, que a gente lê no evangelho no lar e eu vou falar do evangelho no lar e trazer pra nossa vida real. Não adianta só eu ter e o outro. O outro tem? O outro pode? Então, assim, porque Kardec perguntou na questão de número 843, se o homem tem livre-arbítrio nos seus atos, se ele tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem livre-arbítrio nós seríamos máquinas e nós precisamos treinar os nossos filhos, porque eu estou falando de missão de maternidade, nós precisamos treinar os nossos filhos para que eles pensem, mas pensem como, quem é o nosso modelo? Jesus. Pensem como quem? Como Jesus. Não tem nenhuma dificuldade nisso, isso não é difícil. Como é que a gente faz esse treinamento? O culto do evangelho no lar. Quando você escolhe um dia da semana, numa hora, e você reúne a sua família em torno do evangelho. uma prece simples, leitura do trecho do evangelho segundo o espiritismo, comentários breves, duração de até 30 minutos, depois uma prece de encerramento. Mas é nesse momento. E lembrando que esse evangelho não é um tribunal, não é a hora de a gente cobrar nada de ninguém. Esse evangelho é a hora que a gente ensina ou comenta sobre os ensinamentos de Jesus. ou seja, é nesse momento que nós mostramos para os nossos filhos que apesar do mundo ser um mundo de competitividade, nós precisamos aprender a ser cooperadores. Porque nós estamos aqui para ajudar a edificar um mundo melhor. e não é diferente. Se nós não estamos satisfeitos com o que temos hoje, precisamos nos lembrar que nós temos nas mãos que é o conhecimento da doutrina espírita. E esse conhecimento pode ajudar muita gente a se melhorar. Se já temos os nossos filhos grandes, podemos ajudar os nossos netos, os nossos sobrinhos, podemos ajudar na evangelização infantil, na nossa profissão, a gente pode sempre fazer alguma coisa. Mas esse direcionamento, ele é muito importante. Não dá para deixar uma nau à deriva em momento algum, hora alguma. Porque essa tarefa que nos foi confiada, é preciso que a gente ao final de tudo saiba se a gente vai deitar e dormir com a consciência linda. Dizem que a gente sabe se fez a coisa certa quando os nossos filhos nos superam. E não é nos superar financeiramente ou com títulos acadêmicos. Eles nos superam em moralidade, em gentileza, em bondade e em honestidade. Coisa tão fora de moda ultimamente. Cabe a nós que acreditamos nisso. Fazer disso uma realidade. Porque se todo mundo fizer isso, nós criaremos uma consciência coletiva de que isso é o certo, porque é o certo. E vamos parar com o jeitinho das coisas. essa é a tarefa, essa é a missão da maternidade. Detectar e corrigir as imperfeições, as falhas nos nossos, naqueles que estão sob nossa responsabilidade. Essa é a única missão que os espíritos errantes recebem. ou seja, a oportunidade de ajudar na evolução, no crescimento de um outro espírito que está sob nossa tutela. Agradeço a casa pelo convite, muita paz, que Deus nos abençoe. Nós é que agradecemos a nossa irmã, Adriana. Sua mãe. Exato. E nós passaremos para a segunda parte da nossa atividade da noite, que é o momento dos passes. Vamos aproveitar esses momentos para poder buscar separar um recipiente com água para poder fazer a fluidificação. Vamos buscar neste momento sentar em uma posição confortável na cadeira. Lembrando que o passe é feito de uma maneira virtual, então basta fechar os olhos, acompanhar a condução que será feita. Querido Deus, nós te agradecemos. Nós saibamos colocar todos esses ensinamentos em prática, tudo sempre a fé no teu amor e em um futuro melhor. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Que assim seja. Vou colocar o passe aqui. e ao termo do passe nós faremos o encerramento. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. irmãos, irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilita. que lhe facilite a concentração e a receptividade. respire. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire, 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 expire. e por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingido de males diversos traziam-nos e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos caem uma cachoeira de águas claras e puras vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como o sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolve. sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces, confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie, absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforme estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graça, Jesus. Jesus, fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. faça uso da água fluidificada. antes de fazer o encerramento das nossas atividades, nós vamos aproveitar um momento para poder fazer a leitura de algumas mensagens que foram mandadas aqui no nosso chat. E eu gostaria de, antes de a gente passar para os comentários, agradecer a todos da Fraternidade Espírita Caminho da Luz, o pessoal lá de Monte Azul que está acompanhando a gente. Sejam todos muito bem-vindos. Nós agradecemos imensamente a audiência. Luciano, Ângela, beijo. A gente fica um grande saudade. E Denisa me coloca um negócio desse aqui falando da Concafra de Luziana. Chorei, viu, Denisa? Jamais me esquecerei de Breno ajudando uma gestante com outra criança e muitas bagagens na nossa ida para a Concafra de Luziana. Te parabenizei e disse, você venceu como mãe, Madinha. Ô, Madinha, estou morrendo de saudade. Estou assento para você e com o João Estevam aí também. Bom, o André está lá em Lacegue, eu já não sei mais onde ele está. Quantas vezes tenho que voltar na minha família? Missão incompleta nessa vida. Não é falta da gente conversar sobre isso, viu, André? E Gione, exercitar o desapego. Muito bem, Gione, livre-arbítrio. Respeite o livre-arbítrio, já é um espírito e é difícil, não é fácil, mas agora é só direção mesmo, viu? Só direcionar mesmo, não tem jeito não. Flávia? Ô, Flávia, é aquela história. Vai chorar um pouco, mas assim, a doutrina espírita, a gente não pode perder isso de vista, gente. A doutrina espírita, ela é o consolador prometido e ela é uma doutrina consoladora. Aquele pai que, porventura, possua a responsabilidade, o filho se perdeu nessa encarnação, a gente não pode esquecer que terão outras oportunidades, vai haver uma oportunidade de reajuste, sem sombra de dúvidas, pode demorar um pouco, mas vai ter. Não existe nada eterno, não existe nada perdido e assim, às vezes, nem é por culpa dos pais, o próprio espírito que vem naquela condição, a nossa própria situação hoje, porque, por exemplo, às vezes, a mãe, ela tem que sair para trabalhar, às vezes, ela não dá conta mesmo, estruturalmente, da estrutura, é aquilo que a gente disse no início, ela não dá conta de formar uma estrutura para fazer essa educação, para fazer essa, dar esse acompanhamento. Então, a gente não está aqui para culpar ninguém, né? A gente fala que é importante ter essa estrutura, às vezes, é bom a gente poder contar, por exemplo, com os avós, com tios, ou com o companheiro, não tem, e às vezes, é difícil de você conseguir isso, mas, lembrando que, às vezes, é impossível, né? Nós vemos no igual, como eu disse no início, a gente vive em uma sociedade extremamente desigual, então, às vezes, aquilo que é fácil para mim, não é fácil para o outro, né? A gente precisa observar isso. Tem coisas que vêm muito fácil para a gente, e que, para outras pessoas, em outros locais, não é tão fácil assim, então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Às vezes, a mãe falhou, a mãe faliu, mas ela não teve uma estrutura, a gente não tem uma, a gente não tem uma malha de proteção, digamos assim, para uma mãe solteira, por exemplo, que ela tem outros filhos, que ela precisa trabalhar de diarista, e que ela vai chegar em casa depois das seis, e que ela vai sair antes das seis de manhã de novo, então, a gente não tem uma malha de proteção. Então, assim, eu sou uma das que defende, por exemplo, a escola em tempo integral, né? Porque eu acho que, às vezes, falta isso, e falta isso aonde? Às vezes, falta isso na periferia, falta isso para aquela mãe que, realmente, ela, às vezes, não tem um apoio, né? Às vezes, ela não consegue ter alguém que a dê o suporte que ela precisa, porque, quando a gente está de fora, a gente sempre acha que é muito fácil, né? Então, assim, mas, eu falo, né? Porque fui mãe solteira, assim, separada, mas não é muito fácil, não, assim, você dar conta de tudo isso, né? De ter que ser mantenedora, trazer para dentro de casa, e eu tinha o apoio do pai dos meninos, óbvio, mas eu tinha meu trabalho também, e você acompanhar todo esse processo. Às vezes, eu tenho casos na minha escola, por exemplo, que os pais não dão assistência nenhuma, nem financeira, nem emocional, nem nenhuma, então, é difícil para elas conseguirem. Então, assim, a gente fala de mãe, porque eu estou falando de mãe, então, assim, e quando desencarnar, eles tomarão consciência e retornarão, por isso que a gente fala que é um processo de transição, é um processo de evolução, que vai demorar um pouco de tempo. Então, assim, faça o bem que você puder, ore por quem você puder, mas não fique muito agustiado por isso, não, tá? Renato, obrigada. E aqui, a gente volta de novo, lá, André está na live, sim, Felipe, obrigada por me ouvir, Felipe, também está aqui antenado, olha só, a gente agradece, a pessoa que está, Renata, Elvira, a pessoa que a gente adotou como segunda família também, mas, enfim, eu acho que família é isso, é você começar a entender que o outro tem falhas, e naquilo que você já evoluiu, que você já conseguiu entender, você vai ajudando quem está trilhando com você. eu agradeço imensamente a oportunidade de falar desse tema, um tema que eu gosto muito, né, obrigada, pessoal lá da fraternidade, toda terça-feira, pode conectar com a gente, a gente vai ser um prazer muito grande, é um prazer muito grande estar com vocês, nós não estamos juntos, mas, afetivamente, emocionalmente, a gente está juntos, né, eu acho que é um reencontro, foi um reencontro essa encarnação, está sendo um reencontro em todos os sentidos, e essa etapa de pandemia, apesar de ser uma etapa difícil para a gente enfrentar, tem sido uma etapa de muitos aprendizados, a gente tem chegado em outros lugares, a gente tem repensado e reinventado, né, basicamente, a gente agradece a Deus a oportunidade de viver essa pandemia com a internet, avaliou a pandemia, né, de 100 anos atrás, sem a internet, como é que não foi tudo isso? A gente tem muito que agradecer a Deus, a importância que é tudo isso, e um desejo imenso a todas as pessoas que cuidam de outras pessoas, que elas tenham inspiração em Deus, Maria Santíssima, Nossa Senhora, Maria de Nazaré, possam inspirá-las e que as mães que não conseguiram saibam que terão outra oportunidade, e para aquelas que estão tentando, sabem que tem em nós um apoio moral, emocional, se precisar, a Casa Maria de Nazaré está aberta, também lá, Fraternidade lá de Monte Azul, como Ibenilza também, lá em Jacarací, peçam ajuda, as casas espíritas estão aqui para evangelizar a alma, muita paz a todos. nós agradecemos novamente a todos que estão assistindo a essa transmissão, a todos que estão interagindo, e nós vamos partir para o encerramento das atividades, novamente com a prece. Senhor Mestre Jesus, nós te damos graças nessa oportunidade desse reencontro, para a oportunidade da divulgação da doutrina espírita, da divulgação da doutrina de luz, de amor, que essas boas energias, essas boas vibrações possam continuar conosco durante essa noite, durante toda essa semana, nos envolvendo, nos tranquilizando. Pedimos também para que essas mesmas boas vibrações possam envolver aquelas pessoas que convivem conosco, especialmente aquelas que nós ainda não aprendemos a amar. Nós te agradecemos, Mestre, hoje, agora e sempre, que assim seja. Lembrando novamente, amanhã, às 20 horas, nós estaremos de volta com o tratamento espiritual, aula de evangelização de pacientes, e nós pedimos também para aqueles que estão assistindo, que possam, se possível, inscrever, seguir o nosso canal no YouTube, no Facebook, já é uma ajuda imensa que você está dando. Uma boa noite a todos, que o Mestre Jesus possa sempre nos iluminar.